Música 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 E agora vamos aqui pessoal vamos aqui para o desafio contra relógio ver se a gente consegue fazer este este desafio menos de 1 e 24 vamos tentar não é? Se é que tudo bem com vocês desculpe-me lá não fazer lives mas agora está complicado Música Vou tentar fazer aqui este tempozinho para vocês verem Deus é! Se bem bravo! O que é que será que a gente vai bater agora desta vez? Vamos que vamos! Ui, ui, ui! Tanto carro! Vamos por meio, por meio Vamos que vamos! Anda lá, anda lá Zé! Boa! Um 23! Ganhar uns 1000 antes Já tinha feito Já tinha feito mas não gravei Fiz o mesmo tempo Mas ganhei 100.000 Por isso que o pessoal quer ganhar dinheiro no GTA Faça esta provazinha Eu já fiz lá 45 minutos Pensava que Pensava que voltasse e a gente conseguisse ganhar mais de 50.000 Mas não! Só a primeira vez é que dá o dinheiro e depois já dá mil Espero que tenham gostado Beijinhos e abraços Fui! evento e até... Verão até Ooh! Até... E até... Encontro fervendo e tudo! Tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL